E aí, meus senhores, olha a cor da pessoa, minha gente, como vocês sabem, né, eu sou agora de outubro, dia 14 de outubro, eu me perco a verdadeira, tá, gente, como eu tô preta, né, olha, vixi, marinha. Então, meus amores, olha só, pra comemorar, né, eu decidi comprar um presente e um pra mim, meu aniversário também vai ter comemoração, tá bom, meus amores, aí a gente vai comemorar ali um balneário, né, só que aí eu não aluguei, mas eu vou gravar tudo pra vocês, a gente vai só passar o dia lá. mesmo, não é alugado, entendeu, vai ser pra... normal, quando a gente paga a diária, entra pra dentro e passa o dia, depois vem embora, certo? E, meus amores, olha o que que acontece, eu resolvi comprar um super presente pra mim, gente, um super presente mesmo, que eu vou me presentear com esse presente, acho que vai ser o primeiro e o último, mas vai dar certo, então, olha, o presente que eu comprei, gente, tá certo, foi um celular novo pra mim, eu sei que vai ter muita gente que vai dizer de terminar o pendo e tudo mais, fazer uma casa e tudo mais, mas, minha gente, olha só, pra quem trabalha com internet, é questão de investimento, entendeu, olha só, eu comprei meu celular, não foi muito barato, a realidade dessa, não foi muito barato, mas o que que acontece, minha gente, vai ser um celular que eu vou ter mais conteúdo, mais conteúdo não, né, conteúdo eu posso ter com esse aqui também, mas vai ter imagina de mais qualidade pra vocês, eu vou ter mais memória, porque, sei lá o que eu comprei, gente, ele foi o iPhone 13, o Pro Max, né, ele tem 512 GB de memória, e, então, eu vou ter mais memória, porque esse aqui só tem 128 GB, gente, e ele nunca guarda nada, pois é, meus amores, então, eu decidi me dar esse presente, esse é o meu presente de aniversário antecipado e pro resto da vida, se Deus quiser, que eu vou ter muito cuidado com ele, minha gente, né, então, gente, eu tô indo com o Lu buscar ele, né, e eu vou gravando pra vocês, mas eu tô sem acreditar, velho, que eu consegui comprar um celular desse, minha gente, é sério, eu juro pra vocês que eu fico, é verdade mesmo, eu só vou acreditar quando eu tiver com ele na mão, mas acho que nem quando eu tiver com ele na mão, eu não vou acreditar que ele é meu, meus amores, mas eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, e desde já, como sempre, eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus na minha vida, sempre a Deus, né, gente, segundo a todos vocês, meus amores, então, muito obrigado, e que Deus abençoe cada um de vocês, e que vocês possam realizar também todos os sonhos de vocês, porque, gente, era um sonho meu, entendeu, arrababei tanto mexendo na internet, olhando o celular, babando mesmo, minha gente, e Deus me deu essa condição, muito obrigado por eu ter conseguido comprar, e, minha gente, eu tô muito feliz, velho, muito, muito, muito feliz que eu não consigo nem esconder a felicidade, eu tô feliz, mas eu não acredito que é meu ainda, não, só que não sei se vai demorar pra eu cair na real e dizer, é meu, mas eu tô muito feliz mesmo, minha gente, muito feliz, né, então, eu vou gravar o que der pra você, gente, eu tô em choque ainda, é porque quando chegou ontem, aí eu disse, meu Deus, o Lula mudou, dita, o celular chegou, eu fiquei, meu Deus, meu celular, eu vou buscar, ai, não vou buscar, só eu não fui buscar ontem, que chegou ontem de tarde, aqui tá fazendo muito calor, e eu não, ela tava dormindo, não tinha quem olhar a cena pra ir lá pegar, tá, ai, esperei pra agora, mas vai dar certo, se Deus quiser, então, vamo que vamo, velho, que eu já cheguei na cidade, barra piada, mas tá dando certo, meu ouvido entupiu, gente, tem só que eu tô escutando com o ar nada, porém, entupiu, 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 e eu vim mais ruim, né, como vocês bem sabem, e é isso, vai ver como é que eu estou, vamos lá. Gente, aqui está ele, eu não acredito que esse celular é meu, entendeu, vai demorar pra eu acreditar, olha, olha que coisa, ele é dessa cor aqui, ó, eu escolhi essa cor, e eu vou abrir aqui, ó, é, porque eu vou ter que trocar, colocar lá em uma película, que eu sou muito desastrada, e vou ver se eu coloco também um capinho pra ele, meu amigo, porque, né, ó, eu vou tentar, olha aqui como é que abre, mas quando chegar em casa, eu mostro pra vocês bem direitinho, eu vou tentar abrir aqui, acho que é aqui que abre, né, mas vai abrir aqui, gente, volto já, viu, olha isso, minha gente, olha isso, olha que coisa linda, Brasil, ó, gente, eu disse pra vocês, eu escolhi essa cor, né, porque é uma cor muito linda, ó, e como todo iPhone hoje em dia, só vem o cabinho, ó, vai aproveitar pra trocar lá da película e colocar uma tapinha, meu amigo, mas é muito perfeito, minha gente, olha, que perfeição. Gente, ele tirou aqui o papelzinho, que é esse, ó, que estava em cima, e vai trocar lá da película, a película, a película dele é essa daqui, aí eu vou colocar 3D, porque, né, que é a minha primeira película e depois, sei lá, aí vai ser a 3D, aí a capinha vai ser dessa daqui, minha gente, ó, certo? Eu tô nas nuvens, a gente tá tão feliz, olha, eu decidi dizer pra vocês, tá aqui, olha, o bichão, tô feliz. Aí eu comprei também uma capinha pretinha, eu disse pra vocês, comprei, troquei a película daquele que eu tenho um A50, gente, vou ter também uma capinha bonitinha pra ele chegar em casa e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Aqui eu consigo eu, comprei, gente, pegou o celular, né, eu tô com muita luz, entendeu? Aí eu passei lá no curso pra pegar umas coisinhas pro... Aí eu comprei também um bolo pra José e pra Guadu, né? Aí eu vou pra casa, eu quero arreitar lá o comerzinho, então, dois minutos. Cheguei em casa, tô tão feliz, meu gente, tão feliz, vocês não sabem o tanto de vez, que eu já agradeci a Deus por esse presente, que é meu, né, foi, mas foi um presente de Deus, gente, né, que Deus me deu a capacidade de conseguir trabalhar e conseguir ele, gente. E mais uma vez, gente, eu só tenho a agradecer a vocês, meu hoje ficou até melhor, minha gente, ó, quando eu vi o celular. Mas, minha gente, eu só tenho mesmo a agradecer mesmo pra vocês, gente, muito obrigada por tudo, 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 minha gente, só que peço mesmo que Deus abençoe cada um de vocês bem muito, né? Aí eu já fui deixar a José na escola e agora eu vou mostrar pra vocês, coisas pra vocês verem que eu comprei um bolo e um saguadinho, isso bem que não vai comer um saguadinho com o açude, mas ainda tá contando. Boló, eu amo esse bolo aqui, eu já tentei fazer uma vez, mas eu sou horrível de tentar fazer essas coisas, não consegui, que ele é de chocolate embaixo com leite condensado e sim, não consegui, isso agora tem que não vai comer um quartinho. Bem que eu levei um lá pra casa de mãe, eu levei um pedaço de bolo também, e é isso, aí quando for machado eu levo o resto, minha gente, porque aqui pra mim, pra esquecer, a gente come mais estrói, entendeu? Então a gente leva ele pra casa de mãe, todo mundo come, né? Aí tá aqui, a gente aguarda um santo e um pouquinho, minha gente, então contado, viu? Então vamos lá, e eu vou ter que cair na real que ele é meu, gente, eu tô tão feliz, minha gente, tão feliz, eu tô nas nuvens, bem nas nuvens mesmo, entendeu? E eu vou mostrar pra vocês, minha gente, é sério, eu tô feliz demais, gente, feliz demais mesmo, entendeu? Por essa conquista. Então vamos lá, gente, eu tô tão feliz, minha gente, é sério, eu tô feliz e continuo seguindo sem acreditar que ele é meu, mas eu tô, é sério, eu tô nas nuvens, eu tô muito agradecida, muito mesmo, adeus, e mais uma vez eu repito e não canso de dizer a vocês, meus amores, então muito obrigada por tudo mesmo, gente, que Deus abençoe bem muito vocês, bem muito, bem muito mesmo, viu? E olha só, mais uma vez, ai, deita, fala demais, eu sei, mas enfim, minha gente, olha só, investimento, entendeu? Pra quem que trabalha com internet, e também é um celular que eu queria muito, gente, queria muito, Radice, só vai ser a última vez que eu compro uma correcada desse jeito, vocês sabem que o iPhone dele é muito barato, né, minha gente? Mas eu tô feliz demais. Ó, eu troquei, coloquei uma película nesse aqui, esse aqui é o A50, né, gente? Eu comprei uma película pra ele, troquei ali, ele não tinha, nem troquei, não, coloquei. Comprei uma película pra ele, e essa capinha dele é muito dura, então eu comprei uma capinha marmola, ó, como é lindo. Ah, gente, já gravei tanto vídeo pra vocês com esse celular, você é quem não sabia. Radice, sabia, né, mas não lembra mais. Ó, essa capinha aqui que eu comprei pra gente foi R$15,00, minha gente, olha, com todos os acessórios que eu compro pro meu celular pra tudo é lá em Lily Games, minha gente. Tudo eu compro lá, película de celular é lá, capa de celular, é negócio de acessório pra celular, negócio até de caixinha de som, gente, tudo lá em Lily Games, então corre, corre pra lá, lá os preços das coisas, ela é maravilhosa, minha gente, maravilhosa. Eu sempre, eu sempre vou pra lá, minha gente, se eu for trocar a película do meu celular, não tiver lá em Lily Games, eu espero chegar. Nem que a película tenha toda quebrada, mas eu só troco lá. Eu gosto muito de lá, do atendimento, de tudo, adoro. Ó, a capinha, aí tem esse forro. Gente, como ela é bonitinha, olha. Aí eu comprei essa daqui porque ela aparentava ser mais mole. Pera aí, meu irmão, minha gente. Ó, troquei a capinha. Ó, como ficou bonitinha. Aí quando for depois, eu vou comprar uma capinha pra esse, ó. Aí eu fiquei com quatro celulares. Aí esse aqui, você já conhece. Já conhece não, que eu nunca mostrei. Mas tem esse aqui, que é o Redmi 9, né? Eu comprei lá no Cilda, preciso só trocar a película. Mas ele tá aqui no jeito. Aí eu penso em vender um desses dois celulares. É, desses dois aqui. Mas ao mesmo tempo, eu volto atrás. Porque, ó. José gosta de assistir no A50, e eu não lá, ele assiste muito nesse aqui. Mas, enfim. Né, minha gente? Eles já estão aqui. Aí eu comprei o carregador daquele, vocês viram. Agora vamos pro outro. Minha gente, é sério. Meu amor. Ele já tá aqui todo no jeito que eu já deixei com medo de quebrar. Com medo de bagunçar. Porque eu sou desastrada. Mas eu vou ter cuidado com ele. Ó, minha gente, ó. Aqui é a tela nele. Eu já coloquei película, que nem vocês viram lá em Lily, né? E o que que acontece? É... Lucena ajeitou pra mim, que eu não sei ajeitar. Ela ajeitou o iClose, ajeitou tudo certinho, entendeu? Aí ele já tá aqui, já tudo configuradozinho. Só no jeito de eu mexer e gravar pra vocês. Gente, olha pra isso. O que mais me chocou quando eu vi, foi porque eu disse Ó, gente, esse celular é diferente. Diferente por quê? Ó, essa bundinha dela aqui, ela não é que nem a do meu lado. Ela é espelhada, esse que eu tenho, o iPhone XR. Esse aqui não é espelhado. Ó, não é. Só é espelhado esse espelhinho aqui que tem da Apple, né? Gente, é muito top. Olha essas câmeras, Brasil. Gente, eu já olhei, a câmera dele é surreal. Entendeu? É, sei lá, é muito real, minha gente. Olha, a capinha que eu comprei pra ele foi essa. Porque lá em Lili, no momento, só tem essas aqui. Então eu comprei essa daqui, ó. É bem bonitinha. E vou dar mais uma olhadinha lá na Xen também. Tem umas capinhas maravilhosas, muito baratas na Xen, pra iPhone, pra todo tipo de celular. E já tem umas no carrinho. Eu vou dar uma espiada e vou comprar. Gente, essa é sério, gente. Eu não creio muito bem que é meu, não. Ó, vou mostrar. Não sei se vai dar pra vocês verem a câmera. Ele já tá todo configuradozinho, minha gente, ó. Todo, só no jeito de mexer, ó. Tá vendo? Todo configuradinho. Abaixei um monte de cor nele já. E deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver se dá pra vocês verem a câmera. Não tem nem como mostrar pra vocês. Mas, ó, gente, olha. Peraí, embaixo que vocês vão ver quando eu mostrar, sim. Gente, olha lá a câmera dele. É uma coisa muito real, minha gente. É que tá com a luz. Mas é perfeita. A câmera desse celular aqui, véi, é perfeita. Tá, sabe? Perfeita, perfeita. Aí, deixa eu colocar aqui de novo, né? Porque ele vai ver sob a proteção de uma capa. Ó. Aí eu vou comprar umas capinhas pra ele. Muito lindo, né, gente? Ele é bem pesado. Então, sonho, entendeu? Aí a caixinha dele, ó. Que nem você... Eu disse pra vocês. Eu escolhi essa aqui. Essa cor aqui. Que eu não lembro mais a cor. Acho que não tem na caixa, não. Dizem na cor, não. Mas essa cor aqui, que ela é tipo... Tipo cinza, né, gente? Ó. E ela é de 512 gigas. E deixa eu abrir aqui mais a caixinha dele. A caixinha é uma coisa bem delicada, né, minha gente? Aí, gente, quando eu abrir... Ô, que emoção. Aí, ó. O iPhone, vocês sabem, né? Quem tem, sabe. Que é danado. Só vem com a cabeça... Com o cabinho. A gente precisa vir pra comprar a cabecinha. Que nem eu comprei a cabecinha do meu, falsa. 150 reais. Imagina quanto não é a original, Brasil. É tipo... O Porsche chama essas coisinhas aqui de tipo C, minha gente, ó. Porque ela é bem fininha, ó. É a mesma coisa da entradinha do outro que eu tenho, ó. Tá vendo? Do XR. Então, isso aqui já vai me ajudar. Por enquanto, eu não compro um carregador pra ele, né, minha gente? Então, ó. Coloquei a capinha. A capinha na cabecinha, que é recalhado normal. Aí, aqui... Tem só as informações que eu preciso saber dele. Ai, minha gente! Vem um adesivinho da Apple, ó. Que lindo! O outro não veio. Mas até hoje eu guardo a capinha do XR. Tá guardada ali. Aqui vem os papelzinhos pra saber também que é tudo em português. A chavinha. Agora a chavinha, viu? Tá com vontade. É bem grandona a chavinha dele, ó. E é isso que veio no meu celular. Só veio... É... É o coisinha, minha gente. Como é que diz, minha senhora? O cabinho. A cabecinha que me veio pra comprar. Que não é barata, não, minha gente. Se é a falsa... Não é que eu chamo de falsa? É 150 mais de na original. Mas, minha gente, eu tô muito feliz. Muito feliz, gente. E eu só quero que você... Que Deus abençoe vocês mesmo. Porque vocês sabem que vocês fazem parte disso aqui, ó. Isso aqui é, graças a Deus, já é você. Vocês sabem muito bem disso, né? Então, meus amores, muito obrigado por tudo, por tudo. Que Deus abençoe vocês sempre. Sempre, 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 sempre. Que vocês consigam chegar nos objetivos de vocês, né? Então, agora, vamos pegar ele. Vamos trabalhar bem muito pra nós conseguirem arretar o resto. Tô aprendendo a casa, se Deus quiser, né, meus amores? Então, né? Estou apaixonada, gente. É muito lindo, gente. É sério. É um sonho, viu? Mas, então, gente. Tchau, tchau, meus amores. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, viu? Tchau, tchau, tchau.